Um pouco da nossa coleção Couture, que é em microfibra, é um pelo bastante sensual, né? Vou dizer que o sapato ficou bem assim, combinando mesmo, da miúcha que você deu para o desfile, lindas as sandálias. É da minha coleção, linda e maravilhosa. As meninas arrasaram. Como é que tá aí, Marcinho? Tá melhorando. Tá melhorando. Agora eu vou chamar a Amanda. Você sabe que eu gosto muito dessas lingeries. Olha que bonito o nadador atrás. O decote nas costas. Incrível. Também tem na cor camurça, que é uma cor bem cor de pele, então você pode aproveitar bem com uma lingerie completamente básica, né? Não, mas a mulher... Mas é uma delicadeza desses tons, ele faz com que não apareça independente da cor que seja, seja no azul ou no camurça, ele nunca aparece. Incrível, incrível. Agora eu vou chamar a Ariane. Ai, que linda também. A Ariane também tá usando um conjunto da nossa coleção couture, só que ela tá usando um sujeito decotado. Faz aquele estilo, assim, sexy, né? Eu gosto também. É, também não marca. Dependendo do dia. É, e não marca. Uma gracinha. Uma graça. Faz com que a peça seja bastante sexy. Não, bem bonita, assim. Beleza? Tá tudo lindo. Tá tudo lindo. Sander, tudo bem? Tudo bem? Sander tá ficando mais quente. Vai cantando. Vai, canta. Quem canta, seus males espantam. Tô com certeza. Tô achando que o Sander pagou aqui pra vir toda quarta-feira. Tá, né? Tá. Gostou. Tô vendo, tô vendo. Pra ver as meninas. Agora eu vou chamar a Mariana. Tule de laicra, com poá. Esse é um sutiã de mãe. Agora eu vou chamar a Simone Nunes. A Simone tá usando uma peça da nossa coleção Nude Glam. Que é o nude que já é conhecido. Manta, tá? Ele não tem bolha dentro. E é um sutiã triângulo. É, ele não tem enchimento. Ele só é um sutiã triângulo. Tudo ela mesmo. Tudo ela mesmo, esse. A Ani. Agora eu vou chamar a Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?